Antônio Ventura é, sem dúvida alguma, a porta para uma nova maneira de viver o mundo. Com vocês, administrador Antônio Luiz Quedes Ventura! Vem pra cá! Que sincronia maravilhosa, acabei de abrir seu e-mail, acabei de abrir seu e-mail, você tá aqui no telefone comigo, é um sinal. Obrigado. Para voltar, para o meu amigo, em outro lugar, no nome da loja, pera-me da brasileira, dos sapatos, e botou esse e-mail. Olá, eu sou Roberto Chiniachique, palestrante, escritor, autor de 22 best-sellers e empresário. Eu sou Wesley Barbosa, sou líder de desenvolvimento de mercado aqui do Facebook no Brasil e na Argentina. Eu sou o Renato Santos, eu sou empresário, investidor e sou conselheiro do programa Aprendiz, da Rede Record. Eu sou Antônia Rodrigues, diretora-geral e acadêmica da Faculdade Senac. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Paulo Munhoz, da F-Tech Faculdade de Caxias do Sul, sou coordenador da área de projetos e metodologias. E eu tô aqui pra falar do trabalho do Antônio Ventura. Hoje o Antônio Ventura é um dos maiores especialistas na área de novas tecnologias. Todos os links, todas as novidades da área de tecnologia estão anotadas no meu celular. É um jovem de talento, de fato, fora da curva. Eu, particularmente, me surpreendi com algumas tecnologias que ele me apresentou e eu me considero uma pessoa bastante antenada e que possibilitaram um ganho muito grande de produtividade nas equipes que eu coordeno. Recomendo pra todos aqueles que querem facilitar o seu dia a dia. Eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso no Brasil antes. Ele é o sujeito que faz a fronteira do novo avançar a cada dia. Obrigada, Tony. Então, se você for focar, na minha opinião, é na dor. Você for focar é ruim. Você tem que subir em outro degrau. Porque quando você gosta de alguma coisa, só gosta Você é um determinado momento Qualquer um Não é ele ou ele que é mentor, não Todo mundo é mentor Se você der a respectiva atenção Se você tiver talento pra você começar a gostar da coisa